Minhas senhoras, meus senhores, senhor vereador da cultura da Câmara Municipal de Santarém, senhor professor Patino de Centro de Vidas, obrigado pela honra do convite. Eu costumo dizer que quando o professor Matins estava aos dedos, eu apareço no dia seguinte. Portanto, até tenho sido o alvo de algum reparo a que respondi por falar mais aqui do que na própria Academia, o que não é bem assim, mas desde que já falei, já fiz algumas doze comunicações na Academia ao longo do tempo em que tenho sido académico. O problema é que os membros do Conselho Académico dão prioridade aos confrados que ainda não usaram da palavra e não seremos nós a tirarmos esta oportunidade. Um grande gosto em estar aqui. Saúdo todos os confrados aqui presentes que me distinguiram com a sua presença. Um cumprimento muito especial de quem me tem acompanhado aqui. Foi nesta sala que eu mestriei, falando sobre a Guerra do Ultramar, que foi um tema picante, que se ouviu, óbvio, era um silêncio terrível aqui, mas que felizmente correu bem, porque, no fundo, temos é que ser imparciais e dizer as coisas com elegância, porque na história tudo é permitido desde que não se ofenda a ninguém. Porque a polémica é própria da história. Então, eu vou dizer, se me permitem, vou continuar, e tenho que dizer o seguinte, eu gosto de falar sobre a imagem projetada. E, ainda por cima, nestas horas já tardias, se me ponho a ler folhas e folhas, as pessoas podem adormecer. E, portanto, gosto de falar sobre imagens projetadas. Porquê é que tenho aqui dois computadores? Porque o meu computador, como o do centro, fazem a divisão da imagem. Eu sei a imagem que vocês estão a ver, mas estou a ver a que vem a seguir. E isso, para um conferencista, é bom para agilizar o raciocínio. Como está a ser transmitido por Zoom, tenho que ver a minha imagem à direita, e à esquerda, vou passando um e outro, e é por isso que tenho dois, não é? Por ser ambicioso. Então, a família real portuguesa não caiu na armadilha que a família real espanhola deixou cair, ser aprisionada por Napoleão Bonaparte. Há uma injustiça acerca do nosso rei Dom João VI, que, felizmente, e sobretudo pelo trabalho de alguns historiadores brasileiros, nomeadamente Manuel Oliveira Lima, que tem um livro magnífico sobre Dom João VI, e que começaram a fazer justiça a um rei injustiçado, muito atacado, fundamentalmente pela historiografia de tendência maçónica, que o acusava de ser cobarde, goloso, guardando comida nos bolsos, um homem cheio de defeitos, preguiçoso, nada disso. O rei, o príncipe regente e depois rei, o único defeito que teve, no meu ponto de vista, era ser algo indeciso. Mas, quando teve que tomar decisões muito sérias, nomeadamente em relação à unidade do Brasil, ele não hesitou, condenando até à morte, até sacerdotes que estavam envolvidos nas tentativas de sedição do Brasil, foram vários, porque o Brasil podia ter dado quatro ou cinco magníficas e enormes nações. Portanto, os brasileiros tivem a oportunidade de falar sobre Dom João várias vezes no Brasil, uma delas foi em Salvador da Bahia, onde proferia a comunicação, o rei Dom João VI, lembrando o texto, um rei amado ou odiado? É muito amado pelos brasileiros, ou odiado por essa historiografia que eu falava há bocadinho. Muito tendencioso. Felizmente, a imagem do rei está hoje mais esbatida e compreende-se o que é que ele fez e porquê que o fez. Sua ação política. Eu digo que o rei, se pudesse ter ficado no Brasil, tinha ficado. Foi intimado pelas constituintes a regressar a Portugal, sob pena de perder o reino, e combinou com o seu filho, D. Pedro, de continuar na casa de Bragança e regressou ao reino. Nesta imagem, estamos a ver a nau príncipe real, a nau imensa, que voou quase duas mil pessoas, com as portas dos canhões fechados, porque os navios portugueses, um dos principais objetivos da invasão napoleónica, uma vez que estavam sem esquadra, era obter a esquadra portuguesa, apossar-se da esquadra portuguesa, e a esquadra portuguesa, sob pena de afundamento, por parte dos nossos amigos ingleses, que ameaçaram o país com o bombardeamento de Lisboa, se D. João não tem assinado a transmigração da família real para o Brasil, como fizeram com a Dinamarca. Portanto, com Compiñaga, bombardeamento em Compiñaga. Aliás, foi descoberto há relativamente poucos anos um documento do Forinófito, precisamente com as instruções para a esquadra inglesa bombardear o Rio de Janeiro, se fosse caso de incumprimento da parte dos portugueses. Nesta imagem, estão a ver ali à direita o Pão de Açúcar, estão a chegar vindos de Salvador da Bahia, com muita pena para os baianos que adoraram a família real. Uns sim, outros não, porque reza a tradição, que quando a esquadra chegou, os representantes régios foram à cidade, não só mandaram fazer camisas que faltavam a bordo na pressa da saída, nomeadamente a aplicação dos famosos turbantes de turco, porque as senhoras, tinha havido um surto de piolhos e estava tudo carequinha, e uma das aproveitamentos da rainha, neste caso, ainda não era rainha, mas infanta do Brasil, e ela adornou logo a cabeça com joias, era fixada em joias, adorava joias. E, portanto, isso deu aso a... pegou, a moda pegou. E esses representantes foram a escolher as melhores casas e puseram PR, a branco. PR queria dizer príncipe regente, para as pessoas saírem, para as famílias mais distintas ocuparem. Isso caiu mal logo, entrámos pelo pé esquerdo. Ainda hoje na Bahia, o povo mais culto, a tradição diz, ponha-se na rua, ponha-se na rua. O príncipe regente era ponha-se na rua. Isto é o que consta e dessa tradição. Para fazerem uma ideia da imensidão deste navio, só para puxar a âncora, eram necessários 300 homens. E, portanto, este navio ficou no Brasil, passou a ser depois, quando da insurreição, passou a constituir um entorno dele, se formou a Marinha de Guerra Brasileira. Portanto, cometeu-se um erro logo nesta saída. Qual foi? Vou apresentar. Foi o terem levado, concentrado, os membros da família real e terem pensado a longe. Nos navios, quer dizer, se no mesmo navio, onde ia a Dona Maria Primeira, a rainha, a rainha que estava mentalmente doente, D. João, o D. Pedro Carlos da Espanha, o infante D. Pedro e D. Miguel, e no outro navio, o Afonso da Albuquerque, a princesa Carlota Joaquino, as filhas Maria Isabel, Francisca, Maria da Assunção, Ana de Jesus e Maria Tereza, ao concentrarem a família real neste navio, nestes dois navios, se houvesse algum temporal, algum fundamento, podia perder-se uma dinastia. Uma dinastia. Portanto, destes navios, o único que chegou mais cedo foi a da princesa viúva, Maria Francisca Benedita. Como sabem, ela foi ordenada que casasse com o sobrinho, D. José, que depois morreu com varíola, mas ele com 17, ela com 25. O estaram muitíssimo um do outro e foram felizes até que ele faleceu e, portanto, deve-se a esta princesa o famoso hospital militar em Runa, em Runa, que vale a pena ser visitado, porque tem o caminho que a princesa fazia desde o quarto pessoal até ao salão onde recebia, passando pela mesa posta, pela sala das limpezas, etc. É uma coisa belíssima, mas tem que pedir autorização ao Estado-Maior do Exército. que dão, normalmente dão. Mais. Estas três imagens não correspondem verdadeiramente à realidade. Nunca o casal teve, como está aqui apresentado à esquerda, enlaçados amorosamente. vivem em palácios separados, pouco se falavam já nesta altura, e a Dona Carlota Joaquina é apresentada, reparem, no quadro do fim, como uma mulher que não devia muito à beleza, para ser elegante. a mulher do embaixador que depois invadiu Portugal, João Novo, deixou nos seus escritos quando apresentaram credenciais na bem-posta que nunca tinha visto uma senhora tão feia. E reparem, porque a descrição de Oliveira Lima de que faz dela e os contemporâneos usavam o cabelo muito oleoso porque não havia o gel que há hoje para deixar o cabelo como se tivéssemos saído do banho há cinco minutos, portanto, tinha que ser com óleo, com azeite, e então aquilo escorria, às vezes estava demais. Mas reparem, há abundância incrível de joias e conturbante que nunca deixou de usar. É evidente que os pintores que retratavam tinham sempre duas hipóteses que faziam, eram pagos para ir retratar as candidatas, mas depois as candidatas também pagavam para as fazerem mais bonitas. E isso aconteceu ao longo da história em muitas situações. Eu devo dizer que sou fã de Carlota Joaquina. os brasileiros não. Porquê que sou fã de Carlota Joaquina? Porque eu acho que foi uma mulher fora do seu tempo, uma mulher que sonhou participar na governação que lhe foi vedado, inclusivamente pelas suas ideias políticas ao não ter assinado a Constituição de 22. Foi exilada e depois primeiro para Caúz, depois para o Palácio do Ramalhão, onde passou o resto do seu tempo e tinha aí uma mini corte. Conspirou-se sempre, toda a vida, quanto ao seu marido. Hoje sabe-se que não vou dizer ainda agora, hoje sabe-se que houve tentativas de envenenamento de D. João VI e está provado que sim, que foi envenenado. A quem convinha este envenenamento, certamente à Rainha e ao filho de D. Miguel, que conspirou-se sempre, sempre, também contra o pai. O infante mais velho, Pedro de Alcântara, com estes nomes todos por aí fora, que nasceu em Lisboa, no Palácio de Caluz, no mesmo quarto onde nasceu, foi morrer. No quarto de D. Quixote, morreu no Palácio de Caluz, que está muito bem restaurado, era uma boa oportunidade se um dia passarem por lá para ver agravuras originais sobre o seu leite de morte e é uma coincidência extraordinária. Ao chegarem ao Brasil, imediatamente as ofertas para a sua estada foram mais que muitas. Os comerciantes riquíssimos como o dono da Quinta da Boa Vista que se transformou a sua Quinta imensa no Passo de São Cristóvão, apressou-se, pois foi enobrecido, apressou-se a oferecê-lo. Ora, não há almoços grátis, como sabemos. e portanto eles ficaram palissimamente instalados, mas logicamente ficou depois nas mãos deste representante da Alta Berlusia. Tem a particularidade de ser uma aguarela de um pintor que se ilustrou muitíssimo, o Jean-Baptiste de Terré, que pintou e publicou em 1834 os seus desenhos e pinturas que nos dizem muito e ainda bem que os pintou porque assim ficámos a saber num tempo em que não havia fotografia os destinos da família. Temos aqui esta imagem também de Debré com o príncipe Dom Pedro o Infante pintado em 1816 tinha ele 18 anos. Portanto os historiadores dizem que ele foi pintado foi apesar de ter bons professores teve muita soltura e muita abertura e ele próprio era uma pessoa algo irreversível violente por vezes e foi o que aconteceu do modo como destratou a princesa Dona Leopoldina de Áustria que foi obrigada a assistir algumas humilhações nomeadamente na sala em plena sala da recepção no palácio ele mantinha a sua amante presente e isto foi testemunhado pelo embaixador austríaco que escreveu ao pai que era o arquiduco da Áustria que estando grávida ele puxou saiu da sala ele puxou por ela ela caiu e as consequências desta queda foi a perda do seu filho portanto consequências para Dom Pedro nunca mais teve um casamento de alta classe de primeiríssima água como este casamento com Dona Leopoldina tanto que depois foi casar com uma senhora que vinha da linha da antiga da primeira mulher de Napoleão portanto e que foi o seu segundo casamento temos aqui um quadro muito bonito do desembarque da princesa Leopoldina no Rio de Janeiro pintado em 1817 que está no Museu do Açudo no Rio de Janeiro e ainda bem que não que não deitaram abaixo esta esta colina como fizeram com com a colina magnífica onde estava o colégio dos jesuítas que em nome do progresso e em nome da terra planagem rebentaram com aquilo tudo rebentaram com o colégio hoje magnífico podia ter sido transformado em universidade com um panorama maravilhoso para a Bahia mas não deitaram tudo abaixo fizeram a terra planagem e a marginal do Rio de Janeiro é o que resulta dessa terra planagem e portanto hoje o que é que resta dessas magníficas instalações é uma pedra com monograma dos jesuítas que está à entrada do 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 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que está situado no Rio de Janeiro é engraçado no Brasil os únicos institutos que se chamam históricos geográficos é o de São Paulo e é o do Rio de Janeiro os outros são todos geográficos e históricos era a tendência já positivista que estava a avançar colocando a geografia primeiro que a história a população portuguesa estava muito descontente com com o representante inglês que ficou a decidir quase nos destinos de Portugal e que aproveitou a ida dele para falar com o Dom João já não o autorizando a regressar e não o deixaram desembarcar e portanto está na origem das razões da futura revolução do Porto ou revolução liberal de 1820 perseguiu os oficiais liberais como como vamos fazer de Andrade perseguiu os pedreiros livres todos aqueles que pertenciam aos ideais da revolução francesa e os quadros principais do exército eram comandados por oficiais ingleses e isso causou um grande descontentamento eu costumo dizer que considero que em Portugal não houve só três invasões francesas houve mais uma que é a invasão dos produtos manufaturados ingleses que ao invadirem Portugal e sobretudo o Brasil quando Dom João declarou em 1810 a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional o que é que aconteceu os produtos da indústria inglesa já muito flujente invadiram o mercado brasileiro e eles sentiram na pele logo o que era a inflação portanto temos aqui um quadro de síntese das grandes das principais causas do descontentamento que leva à revolução de 1820 formando-se de cortes constituintes que exigiram regresso de Dom Pedro Dom Pedro foi muito assediado também por todos aqueles que tinham beneficiado da estada da família com muitos favores e portanto não quiseram que ele voltasse e tanto foi assim que ele um dia disse que ficava é o dia do fico que é famoso no Brasil dia do fico e no fundo ele que tinha também ajudado a constituição de 22 rapidamente deixou para trás os seus votos e declarou a independência proclamou a independência do Brasil e é muito interessante este facto porque não só o Dom João sabia o que ia acontecer como também aceitou ser imperador do Brasil por pouco tempo ele e a mulher para que o filho pudesse também ser portanto há uma transmissão e além disso o filho cometeu um erro negociado por o futuro duque de Palmela Souza Olstein que disse que era melhor pagar a indenização pela saída da família real e pediram um empréstimo ao Brasil um empréstimo para pagar uns milhões a Dom João a Portugal quando não tinham que pagar nada só no tempo do meu ponto de vista no tempo de Dom João V o o o dízimo do rei eram 18 toneladas de ouro e portanto vejam se tem que pagar alguma coisa e portanto os brasileiros não lhe perdoaram esta atitude e tanto assim que depois foi muito acusado Dom Pedro de de favorecer os portugueses porque houve sempre e muito mais nesta altura uma tensão entre os nascidos na colónia os os e os a quem nós chamámos os mazombos e os reinós que eram os reinós eram os portugueses não nascidos mas que chegavam ao Brasil e ocupavam quadros e empregos substanciais daqui não não vou não vou insistir muito nestes nestes nesta cronologia era só para dizer que a Constituição de 22 vai buscar inspiração à Constituição espanhola de Cádiz de 1812 a Constituição de Cádiz por outro lado vai buscar inspiração à Constituição francesa de 1831 a Constituição francesa vai buscar à Constituição americana portanto qual é a semelhança entre todas elas são constituições em que tem no primeiro artigo pequenas diz ainda hoje a americana é pequeníssima tem algumas emendas diz a soberania reside no povo mas depois em número 2 diz logo a propriedade é inalienável ora quem é que tinha propriedade as ordens sociais mais abastadas e se isso não bastasse puseram também a cláusula da alfabetização quem não soubesse ler que escrever não votava não tinha capacidade para governar portanto reparem como tudo isto está articulado para que haja uma continuidade e por isso os vintistas que eram os que gostavam e sonhavam com uma Constituição mais radical nomeadamente se opunham depois aos cartistas da Carta de 26 quem são os homens que sonharam com e estão por trás de tudo isto é o grupo secreto da sociedade do Sinédrio tem nada a ver com o Sinédrio judaico é um grupo fundado no Porto em 1818 todos maçons muito prestigiado ligados à alta finança ligados aos ao direito gente com altíssima classe nomeadamente Manuel Fernandes Tomás que adoeceu por dizem alguns especialistas por falta de alimentação e por necessidade porque como não os cargos não eram pagos ele que vivia das suas consultas como advogado deixou de ter trabalho e portanto o que consta é que quando dão por ele ele estava muito enfranquecido e portanto quase que morreu à fome quase que morreu à fome muito rapidamente os os em fevereiro em 26 de 21 a coroa decidiu regressar a Portugal e o a própria Bahia estava dividida Bahia que sempre gostou muito dos portugueses deixando à tropa e aos mancebos terem ficado os que quisessem para formar para pertencer às forças armadas brasileiras aos revoltosos e os marinheiros a mesma coisa portanto os os o golpe de estado no Rio de Janeiro teve a conivência de Dom Pedro e Dom João VI é obrigado a jurar as bases da Constituição regressando a Portugal ora que medidas é que as cortes constituintes tomaram exigiram o regresso de Dom João extinguiram a Inquisição aboliram os direitos senoriais transformaram os bens da coroa em bens nacionais deram liberdade à imprensa repare só a primeira tipografia foi com com acordo para o Brasil as coisas os livros tinham de vir a Portugal para serem editados para voltarem a ir para o Brasil ora estavam criadas também aqui as condições para que o Brasil declarasse desce o passo da independência primeiro a independência e este sentimento de um território diferente da metrópole longínqua e que muitos não conheceram aparece quando os brasileiros os portugueses e brasileiros venceram por duas vezes holandeses em Guararapes um e dois obrigando os holandeses a aceitar os termos da paz de 1654 ratificados no tratado de Daia em países baixos em 1661 mesmo assim Portugal aceitou pagar à Holanda vários milhões de florins que os holandeses zelosamente vieram anualmente à barra do Tejo para ver se olha que está a chegar mais um pagamento pagámos tudo e ainda por cima exigiram os canhões perdidos nas batalhas de Guararapes e os portugueses aceitaram as condições e deram eu tive o privilégio de ver este acordo que o padre António Vieira aceitou este tratado o original está na o burrão está na no museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o professor Arno Belling que na altura o presidente levou-me ao local para o ver e é engraçado o padre António Vieira escreve pelo punho é somente dinheiro diríamos os ingleses e de Salimão portanto qual é a vantagem foi o Brasil que pagou Portugal não teve que pagar nada o dinheiro veio do Brasil para pagar aos holandeses portanto é esta ambiguidade que a história tem mais começa portanto como eu disse há bocadinho Dom Pedro jura as bases da Constituição mas depois deixou de jurar Dom Pedro mais tarde não conseguiu aguentar já já imperador duas coisas não conseguiu conter a fúria dos brasileiros contra os portugueses estou-me a lembrar da noite das garrafas partidas ou das garrafadas muito violenta onde dois dias depois ele pede admissão e abdica para voltar portanto tendo perdido também porque não teve capacidade para para aguentar o Uruguai que estava ocupado pelo Brasil quer dizer o Dom João que aqui vai transferir para o Brasil não aceitando defender-se da invasão francesa até há cartas dele dizendo apelando aos súbites para não pegarem armas contra os franceses e portanto chega ao Brasil a primeira coisa que faz uma das primeiras medidas para além da abertura dos portos é a decisão de invadir o sul do Brasil que é hoje o Uruguai transformado em Narciso Platina que depois perdeu era quase impossível de manter a influência espanhola é tão grande nessa área que ainda hoje eles dizem no Rio Grande do Sul Santa Catarina dizem Buenas não dizem Bom Dia têm hábitos perfeitamente espanhóis como o chimarrão o beber aquela mistela que eu detesto provei não gostei nada mas eles dizem que é um chá muito bom anda toda a gente com um termo de água quente para em vez de terem café bebem bebem aquela mistura da erva mate e vivem felizes e contentes com isto mas era impossível de aguentar e invadiram também a Guiana Francesa que tinha defendido por meia dúzia de cipais que não tiveram qualquer importância para serem conquistados uma terra cheia de mosquitos sem muito valor estratégico foi mais um ato simbólico para dizer que nós invadimos um território francês e ocupámos este território portanto aqui em 22 de abril o Dom João nomeia príncipe regente de Dom Pedro e a corte parte do Brasil para Portugal é um mito dizer que Carlota Joaquina bateu com os pés para nem o pó nem a terra traseira do Brasil não é verdade e porquê que eu digo que não é verdade como iremos ver aqui mandou pintar no Palácio do Ramalhão em Síndrome uma sala em termos tropicais uma sala lindíssima onde ela passava uma parte do fim da tarde que é uma sala tropical se ela detestasse o Brasil ou odiasse o Brasil não mandava pintar a sala tem que cava está restaurada hoje o Palácio é um colégio é um colégio listo antigamente era só feminino e pertence à organização da comunhão e libertação que está ligada ao colégio de Santo Tomás de Aquino aqui no Lumiar aqui quer dizer É engraçado que todos os quadros são pintados este também pintado do Debreu anterior e este é um quadro é uma gravura que mostra nos mostra a chegada do desembarque do rei foi uma festa muito grande dirigiram-se para dirigiram-se para a sede de Lisboa onde houve um grande tédel foi uma festa enorme o regresso do rei mas começaram logo os problemas porque como eu disse há bocadinho a rainha não quis não quis assinar e não querendo assinar não foi exilada foi é um exílio dourado em vez de mandarem para a Áustria ou para o sede que era comum na altura para onde foi Dom Miguel filho que ela que também a traiçoou porque o Dom Miguel a traiçoou a própria mãe que porque ela ela própria deixou lamentos sobre o o o facto dela que era muito dependente da sua opinião a certa altura emancipa-se e ela sente-se desprotegida o que é que eu digo não sou eu os servistas chegaram à conclusão e Dom João morre no ano em que se assina a carta constitucional de 26 qual é a diferença é que a carta constitucional introduz é uma tentativa de equilibrar os vintistas com os cartistas os puristas com os moderados com os mais moderados e introduz porque ainda dá muito poder ao rei introduzindo um quarto poder que é o poder moderador o rei já tinha bastante mas na constituição de 22 o rei podia vetar mas as leis vinham assim dizer ao parlamento e depois tinham que ser modificadas e voltavam à sua mão no poder moderador ele continua com essa capacidade de vetar as leis e portanto ele que não tinha esse poder tinha se transformado num rei constitucional não é da maneira inglesa depois passou a ter muitíssimo mais poder portanto já eram as sementes da futura guerra civil entre duas facções nomeadamente a falta de compromisso para honrar as suas promessas que Dom Miguel que tinha estava exilado porque se revoltou contra o pai por duas vezes e teve sorte não não ser preso foi exilado para a Áustria foi chamado por Dom Pedro sob o compromisso de aceitar casar com a sua sobrinha até ela atingir a maioridade tinha seis anos de São Boeiro e ser o regente que era um um cargo muito honroso mas ele quis ser mais e quis ser rei e foi aclamado rei agora é o rei legítimo ele é aclamado Dom Miguel I de Portugal Dom Pedro é acusado de de ao ter renunciado à à clube portuguesa depois de ter vindo para Portugal ganhou a guerra civil mas ele veio foi aclamado como Dom Pedro IV mas ele estava a defender os direitos da sua filha a futura Dona Maria da Glória portanto em 34 ganhando a guerra em 34 deixando a sociedade portuguesa profundamente dividida principalmente a aristocracia que atostou no cavalo errado porque digamos assim entre aspas a maioria esmagadora esmagadoras famílias conservadoras aceitaram a linha de Dom Miguel porque eram católicas e Dom Pedro era uma ação agnóstico que assinou o decreto do famoso Joaquim António de Aguilar que aboliu todas as ordens religiosas e que deixou milhares de frades a pedir na rua estou-me a lembrar ali em Alcobás invadiram o mosteiro roubaram tudo tudo livros há muita coisa da cozinha que tinham magníficas peças de de cobra que muitas famílias ainda guardam nessa altura foi visto na Praça da Figueira livros rares a serem rasgados para embrulhar embrulhar produtos artículos ficou tudo a saco o mosteiro ficou a saco a população invadiu aquilo tudo por exemplo era o que teria acontecido na igreja de São Roque se por acaso em Lisboa a Santa Casa de Amesricórdia não tem pedido ao ao Marquês de Pombal que na altura não era Marquês era era com Doeiras se podia ainda não era com Doeiras porque ele vem é primeiro com Doeiras e depois dez anos depois é que é Marquês de Pombal se podiam já que os jesuítas estavam presos e iam para Roma se podiam transferir transferir-se todos para aquelas instalações porque os seus edifícios tinham caído por terra devido ao tremoto a igreja de São Roque só perdeu o campanário do lado esquerdo do lado esquerdo o resto estava intacto e o noviciado também e portanto hoje e como ficou sobre a alçada da Santa Casa de Amesricórdia sob os hospícios de um homem poderoso como foi Pombal não foi saqueado porque hoje espanta-nos como é que o acervo que deu para fazer um museu magnífico para além das capelas e nomeadamente a sacristia que é uma beleza uma beleza que tem que ser vista e portanto honra seja feita a um dos seus à Santa Casa através do seu um dos últimos responsáveis que hoje é presidente da Câmara Municipal de da Figueira da Foz que mandou dar quer dizer são 25 anos renováveis para que os jesuítas pudessem voltar para estas instalações onde hoje é a Brutéria a Brutéria saiu do saiu da Lapa e está no Alto do Lumiar e seis sacerdotes mais têm quartos para viver transferiram 200 mil volumes e é completamente gratuita a entrada e o estudo eu pertenci durante cinco anos ao Conselho de Organização da revista Brutéria mas como já tinha estado mais cinco anos com o padre António Vasco e mais cinco com o padre Trigueiros que era o responsável da Brutéria hoje é o o reitor da da igreja de São Roque apedido da da Santa Casa também chegou à altura dez anos não são dez dias e e dei e dei lugar a outros como podia fazer esta gravura que vão ver a seguir é histórica porque ela representa a pintura de Dom Pedro a aclamar ali a aclamar e a apresentar a Constituição de 22 aclamada pela Sombadesca e pelo povo ele é o primeiro a ter traído o seu juramento a esta Constituição assim vão os tempos e portanto esta esta carta constitucional representou um compromisso muito sério que foi jurada por todos inclusivamente por Dom Miguel a contra gosto mas jurou menos por Carlota Joaquim portanto estou a avançar porque está avançada está muito avançada a minha a minha conferência vou só saltar para aqui para não percansar com mais datas este é o colégio hoje o colégio do Ramalhão está muito bem muito bem restaurado esta é uma das salas que do colégio onde onde Carlota Joaquina também gostava de estar com vista para os jardins e portanto o colégio representa no fundo dá uma imagem do conforto que rodeou Carlota Joaquina portanto até ao fim da sua vida ora porque é que eu digo que que Dom João morreu envenenado porque não há uns anos quando se analisaram os restos as bíscaras que estavam em vasos ao pé da da sepultura percebeu-se que ele tinha mais de mil vezes os os níveis de de arsénio no sangue portanto o que se provou também com Napoleão Unaparte porque cortou-se uma mecha de cabelo quando ele morreu foi-se analisar em laboratórios e comparou-se com com nobres que tinham como era uso no tempo pedaços de cabelo as pessoas mandavam às vezes era uso meu querido amigo aqui te mando uma recordação então uma mecha de cabelo às vezes mandavam unhas também pronto não sei podia ser mas enfim são costumes mas mas preciosos porque depois foram foram perceber que ele foi lentamente envenenado portanto foi alguém que foi misturando arsénio no vinho arsénio tem uma grande qualidade para quem quer assassinar é que é completamente incolor e não cheira portanto as pessoas vão os sintomas são parece que as pessoas estão doentes dos intestinos sofrem muito dos rins disto daquilo ele tinha cólicas terríveis e estavam lentamente a ser assassinado portanto com com a vitória da guerra civil Dona Maria II acabou que teve precisamente dois reinados o primeiro de 2 de maio de 1826 até 1828 e o segundo reinado de maio de 34 até 53 portanto os jesuítas que tinham este é um pormenor sido autorizados por Dom Miguel a regressar a Portugal em 28 depois foram novamente expulsos em 34 porque os liberais disseram que as leis pombalinas para a expulsão ainda estavam validas e contra isso não há argumento e eles foram novamente expulsos para serem depois para regressarem no final do século 19 portanto aqui já já estou a saltar outros períodos do liberalismo que já transcendem um pouco o nosso azul a minha conferência aqui para avançar também é uma gravura do desembarque de Dom Pedro com as tropas liberais no Miguel de onde resulta este onde está este padrão junto ao mar sem parte das tropas foram para a cidade do Porto e foram depois cercados dando origem ao cerco do Porto que foi um cerco terrível onde se padeceu muito mas depois a esquadra liberal conseguiu vencer a esquadra minorista no sul e Dom Miguel aceitou a rendição este aqui está este é o quarto onde em que a luz onde o o príncipe Dom Pedro viveu perdão nasceu e morreu há esta gravura no seu leite de morte que é das poucas que existem e portanto está no panteão esteve até até 1972 quando o governo transferiu os restos mortais para o Brasil menos o coração porque o coração está no porto por testamento dele e é o ato soleno de vez em quando é aberto para ver se está tudo bem lembro-me de uma altura nesta igreja da Lapa no porto está o coração de Dom Pedro os brasileiros choram 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 quando raramente se apresenta o coração de Dom Pedro como está aqui assim quando é aberto para ver se está em perfeitas condições ui então vai qualquer um lembro-me que a diretora do museu do museu do Rio de Janeiro chorava chorava de emoção perante perante esta esta relíquia do seu rei portanto estou a acabar dizendo que que a filha Dona Carlota Joquina casou-a duas vezes primeiro com o príncipe Augusto de Lostenberg depois faleceu muito cedo que era da linha da da segunda mulher de Dom Pedro a princesa Boarnet descendente da primeira mulher de Napoleão Giusepina de Boarnet e depois já viúva casou novamente com perdão com o Fernando de Saxe Coburgo Cotre que ao enviúvar se juntou com uma senhora ligada ao canto ligada ao teatro a quem enobreceu a quem deu o título de condessa Derler dando-lhe uma casa magnífica em Sintra e dando-lhe outra ali na parede que depois foi arrasada e foram obrigados a reconstruir mais ou menos segundo a mesma configuração portanto meus senhores o que é fantástico nisso e curioso é que a linha miglista é aquela que deu origem ao atual Duque de Bragança reconhecido pelo Estado Português que lhe pagou magnificamente nos Jerónimos portanto é visto politicamente como uma alternativa política portanto e isso é honroso para o Estado Português que maltratou de alguma maneira esta família e a linha de Dom Manuel que Dom Manuel segundo morre sem filhos doando os seus livros os seus manuscritos ele comprou tudo o que pôde comprar para oferecer tudo a Portugal foi um rei extremamente generoso e portanto é a linha livre absolutista miguelista que tem o título atual e portanto e a história tem destas a outra linha estiguil-se porque ele não teve filhos sim 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 mas essa ao não ter filhos a descendência a dinastia para ali portanto se houver novamente monarquia tem que ir buscar os filhos ou o que se for não acredito que não acredito dificilmente como as coisas estão mas nunca se sabe no próprio Brasil tem feito tantas tantas coisas que já aspiram há uma linha que aspira vamos tentar amener aqui outra vez para os seus muito obrigado 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 Tchau, tchau.